Cavaleiro da Lua é o Batman da Marvel? É a Sailor Moon? É o Tonho da Lua? Nada disso. Cavaleiro da Lua é um personagem da Marvel criado em 1975, que tem como premissa ser um mercenário que ganha poderes especiais e místicos a partir de uma divindade do Egito Antigo. Seu principal alter ego é o Mark Spector, mas ele sofre de transtornos que resultam em diversas personalidades. E aí essas personalidades ocupam seu corpo e se comportam de maneira diferente. A série que estreou agora na Disney+, esse é o primeiro episódio nessa semana, ela já apresenta, já começa nesse sentido, apresentando esse conceito. Mostrando muito essa troca de consciência que o personagem passa, só que ela começa com outro alter ego do personagem, que é o Steven Grant, e depois a gente vê o Mark Spector assumindo. E ela começa muito bem, mas ao mesmo tempo ela tem um probleminha que eu vou abordar já já. Mas assim, ela tem um começo bem promissor, como eu acabei de falar, e tem um início bem diferente do que a maioria das séries que a gente já viu da Marvel aí, nessa leva do Disney+, pelo menos. Ela tem essa pegada meio de mistério, meio de terror e tudo mais, que aliás combina bastante com o personagem, com todo o clima. Que afinal, lembrando, pra quem não sabe também, o Cavaleiro da Lua estreou nos quadrinhos na série chamada Werewolf by Night, que era uma série do lobisomem. Sim, a Marvel tem um personagem que é um lobisomem. Então o Cavaleiro da Lua estreou nessa série pra depois ganhar uma série própria mais tarde. Isso nos quadrinhos, obviamente. E aí sobre a série, sobre o seriado, o Oscar Isaac, que é o ator principal, dispensa elogios. O cara é um ator incrível, arrojado. Ele sabe diferenciar bem os seus personagens, tipo, entre uma produção e outra. Então isso é meio que fundamental pra fazer um personagem como o Cavaleiro da Lua. E pelo primeiro episódio dá pra notar que vai ser uma série assim que vai ter pouca conexão com o resto do universo Marvel. E vou ser bem sincero, eu acho que isso é até bom. Isso dá mais independência pra narrativa, dá liberdade pros criadores, né? O diretor, produtor, roteirista. Criar o seu produto sem necessariamente ter que enfiar alguma coisa ali só porque o fanservice daquele universo manda. E em relação aos quadrinhos dá pra ver que tem muita referência à coisa bem recente aí que foi usada, principalmente nas séries escritas pelo Brian Michael Bendis, pelo Jeff Lemire. E um desses exemplos é o visual do Khonshu, que é o deus egípcio que dá os poderes ao Mark. Nessas séries mais recentes dos quadrinhos ele tem esse visual meio, né, de corvo, uma coisa meio sinistra, meio sombria, meio enigmática. Então na série da TV tá muito próximo disso, então dá pra ver que a fonte foi muito bem usada. Mas como eu falei mais cedo, né, tem alguns probleminhas aí nesse primeiro episódio, que apesar de muito bom ele é um pouco confuso pra quem tá chegando agora. Obviamente a série vai, né, eu espero que ela vai explicar mais coisas do Cavaleiro da Lua e mais coisas do conceito do personagem conforme o passar dos episódios. Mas nesse início ela deixa tudo meio jogado, deixa coisas subentendidas, então se você não conhece o personagem, você fica um pouco perdido. Mas novamente, vamos aguardar até o final, né, são alguns episódios aí até acabar, então vamos aguardar até o final pra ver como vão direcionar isso, como vão explicar os detalhes, como vão apresentar o personagem pra audiência, porque afinal ele vai ser, né, a gente espera que ele seja um personagem de certa importância, porque é um novo personagem sendo introduzido nesse universo Marvel dos cinemas. Mas confesso que esse início podia ser um pouquinho mais expositivo nesse primeiro episódio, até porque é um personagem bem misterioso, ele lida com esse conceito de mistério em sua própria natureza, né. Ou então talvez lançar dois episódios na estreia, como já foi feito com outras séries. Mas enfim, não é um problema muito grande, o episódio em si, o capítulo em si, a estreia, a apresentação, tecnicamente foi tudo muito bem, teve só essa questão aí de acabar não sendo um personagem muito conhecido, e aí poder trazer essa confusão ou deixar a audiência meio perdida. Então é isso, Cavaleiro da Lua tá aprovado, ao menos nesse início, eu espero que a série mantenha a consistência e a qualidade até o final. E que tem um final bem conclusivo, né, não um final que deixe coisas em aberto, porque afinal, não sei se vocês viram, o próprio Oscar Isaac já mencionou que não vai ter segunda temporada, é uma série ilimitada e também às vezes é até bom assim, né. A gente teve uma série, por exemplo, Watchmen, da Warner e da HBO, que também foi só uma temporada, contou a história, acabou ali e acabou, e é isso aí. Não deu espaço pra continuação, não conclui tudo, então aguardemos, torçamos pra que Cavaleiro da Lua seja também nesse sentido, e é aí que o personagem, obviamente, aparece em outras produções que vão vir aí pelo Marvel Studios, né, Vingadores, tem rumores de Filhos da Minha Noite, que é uma equipe voltada pra poderes místicos, personagens com poderes desconhecidos, misteriosos e tudo mais, então, quem sabe o futuro do personagem, mas a gente espera que a série de introdução dele seja incrível do início ao fim, como foi esse início também. Então é isso, esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha curtido, compartilha pra chegar aí mais gente e deixa aí seu comentário logo abaixo. Valeu, pessoal, até a próxima.